A sorte está lançada e o sol amanheceu muitas vezes até que o sonho profético de São João Bosco se fizesse verdade no planalto central brasileiro. Quando vierem escavar os minerais ocultos no meio destes montes, surgirá aqui a terra da promissão, fluente de leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Seguindo as coordenadas dessa visão, Brasília foi construída entre os paralelos 15 e 20, num seio de terra bastante largo e longo, de onde, no século depois, se formaria um lago, como na descrição do anjo. Será o acontecimento máximo desde o grito do Ipiranga. Será o avanço histórico de 135 anos, pois desde a independência nacional deveria ter se consumado. O mundo de candangos desperta o cerrado ressoante de sons metálicos e de inesgotável energia. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Música 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 A sorte está lançada. Música A sorte está lançada. Música 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 E marca o monumental da conquista do Planalto. O mundo inteiro já admira esta joia de inconfundível beleza, tanto pelas suas linhas externas, como pela artística decoração do seu interior. Música Mas Brasília não está sendo construída apenas em seus palácios. Estradas partem em todas as direções. As suas fundações já estão prontas e as vigas de aço dispostas nos devidos locais para a armação das estruturas. Este trabalho está sendo executado com grande rapidez, graças ao aparelhamento moderno e a capacidade dos operários brasileiros plenamente habilitados para a importante tarefa. Música Formando um conjunto de impressionante beleza, que se destacará de maneira grandiosa no plano geral da cidade. Música Energia suficiente para cobrir as necessidades do progresso da nova capital durante vários anos. Música Água para abastecimento à população não será problema em Brasília. Em Brasília, a terra é da divosa e boa. E como diria o primeiro cronista do descobrimento do Brasil, escrivão da frota de Cabral, Pero Vaz Caminha, Em se plantando, dar-se-á nela tudo, a produção já excede das necessidades do consumo local e está sendo exportada para as cidades vizinhas. Música Os outrora desolados chapadões, menos de dois anos atrás, surgem agora os bairros cheios de vibração e entregues aos laboriosos pioneiros de Brasília. Música O trabalho é realmente intenso e entusiástico. Reina por toda parte a mais contagiante vibração cívica. Um Brasil maior, uma grande civilização, cujas veneces hão de se espalhar de forma equitativa por todo o imenso território nacional, unindo e engrandecendo cada vez mais os brasileiros na comunhão dos ideais de ordem e de progresso. Música Música A sorte está lançada. Música 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 A sorte está lançada. Música 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 A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil porque a gloriosa evocação do passado Junta-se do Brasil. Junta-se agora a epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Música 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 A capital da esperança, inspirações das gerações passadas e das que estão a ouvir. Música 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 Legenda Adriana Zanotto